Fala meu brother, beleza com vocês? Olha, no vídeo de hoje nós iremos aprender este solo aqui, se liga só! Com certeza esse é um dos solos mais tocados no mundo inteiro no saxofone, com certeza você já ouviu esse solo, e talvez você ainda não aprendeu como você pode fazer esse solo, mas estou eu aqui para te ensinar nota por nota, olha só, presta atenção, eu não vou deixar partitura, mas só que eu vou te falar as notas aqui, eu vou deixar uma legendinha aí com o nome das notas, até porque o tempo você já sabe, seria legal a partitura se você ainda não soubesse bem o tempo, mas esse solo está tão na nossa mente assim, que o tempo dele, de cada nota, a gente já sabe qual é o tempo, a gente não pode saber as notas, mas as notas eu vou deixar uma legendinha assim de cada parte, beleza? E eu vou fazer aqui agora para você, a gente vai dividir esse solo em algumas partes, a primeira parte é exatamente essa daqui, deixa eu só afastar um pouquinho esse microfone que a gente não vai mais usar aí, é só para gravar ali, a gente vai usar aqui direto mesmo. Então a primeira parte a gente vai fazer isso aqui, pronto, isso aqui se repete, lógico, então essa parte eu vou deixar na legenda somente dessa primeira parte, então vamos lá, lembrando, esse solo está na escala de Ré maior, então a gente sabe que o Dó é sustenido e o Fá é sustenido também, então esse solo sai do Dó sustenido, fazendo isso aqui, Dó sustenido, Si, Fá sustenido e Ré, então são essas notas da primeira parte, aí vem a segunda parte, aí vem a segunda parte, que é essa daqui, vocês podem acompanhar na legenda também que eu vou deixar aí para vocês, de cada parte, e aí a terceira parte, quarta parte, E aí, no caso, você repetiria de novo todo o solo, vou fazer mais uma vez aqui só para você ver como é, e aí você acompanha as notas pela legenda que eu deixei aí no início, tranquilo? Ó, mais de uma vez, Esse não é um solo difícil, porém, precisa de algumas técnicas, você pode fazer ele primeiramente, você pode fazer ele sem nenhum ornamento, sem nenhum efeito, até para não atrapalhar, E aí depois eu posso te falar onde você pode colocar alguns ornamentos, se você já souber fazer, tipo, a primeira nota você pode utilizar uma apogiatura, que é no Dó sustenido, fazendo isso assim, ó, do Dó natural para o Dó sustenido, ó, Ou, se você já está craque nas técnicas, se você está fazendo o meu curso, com certeza você sabe, e aí você pode usar um glissano também, um glissano seria isso aqui, ó, Então, o glissano, você pega as notas de baixo do Dó natural, passando por todas as notas da escala até chegar no Dó sustenido, fazendo isso, ó, E rápido, na velocidade normal, E a apogiatura, Então, você pode utilizar alguns ornamentos também, você pode utilizar também no início, o glissano com o som rouco, se você já sabe fazer também o som rouco, ó, Tá vendo que já fica um negócio mais quente, um negócio mais brilhante, um negócio mais pegado. Cara, foi o vídeo de hoje, meu curso de saxofone, entra aí, ó, no link que está logo aqui abaixo, para você ver todos os módulos, todos os assuntos que tem lá, Tá com um mega desconto de 30%, então aproveita esse desconto se você quer aprender todas essas técnicas para colocar nos seus solos, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto!